Anteriormente O João está a dormir Que barulho foi este? Três da manhã A melhor veres o que se passa Ah, são os teus pais Foram para a festa João, já sabes Enquanto viveres com os teus pais É isso Volta para a cama Outra vez? São só cinco passos Do Crédito Agrícola à tua nova casa São só cinco passos Se há soluções de crédito de habitação Do Crédito Agrícola